Um carro pegou fogo na noite de ontem na avenida João Machado, aqui no centro de João Pessoa, foi ali pertinho do fórum criminal. O corpo de bombeiros foi acionado até o local para poder controlar as chamas que, você está vendo aí na imagem, praticamente consumiram todo o veículo. Inclusive uma equipe da CEMOB chegou ao local porque por volta das 15 para meia-noite, 15 para as 10 da noite, então assim, ainda era um horário de muito movimento, né? Mas para poder ordenar o trânsito, você viu que o fogo foi intenso, aquela faísca que pega e que o motorista não consegue agir rápido e o carro tem muito material de fácil combustão e foi completamente destruído. E a CEMOB foi lá, orientou o tráfego porque o carro ficou bem praticamente no meio da pista ali, o fogo foi alto, mas foi controlado pelo corpo de bombeiros e que bom que a gente está registrando agora só os danos materiais. Também era um horário que já estava se aproximando das 10 da noite, né? Então já não tinha tanto movimento na rua, mas foi um perrengue, foi um susto tremendo e que bom que a gente fala aqui apenas dos danos materiais. Bom, já...